E aí pessoal, caramba, tá lotado, nossa, quem gritou lindo aí? Imagina se eu tivesse cabelo, pessoal, meu nome é Junior, eu sou daqui de Foz, trabalho com serviço de banho e tosa, e aí vocês devem estar se perguntando o que que um cara, careca, que lava a toba de cachorro, vai me ensinar hoje aqui. Bom, ao longo desses 16 anos eu me encontrei profissionalmente e depositei todo o meu foco, minha atenção, minha energia nisso e acabei me tornando um dos maiores influenciadores do meu nicho no Brasil. E é muito doido isso. E bom, pessoal, cachorro é uma coisa muito doida, né? Aqui eu acredito que se você não tem cachorro, você deve conhecer alguém que tem cachorro, né? A galera gosta de um cachorro, cachorro é legal. E hoje as pessoas tratam o cachorro literalmente como se fosse um serzinho ali na vida dela, trata literalmente como um filho. E eu cuido do filho das pessoas, de certa forma, né? Então toda vez que eu recebo um animalzinho para prestar algum serviço, a gente faz banho, a gente tosa, a gente faz várias coisas no cachorro. Só que a vida de um tosador é meio doido. Vocês têm a dificuldade para vender uma casa, eu tenho a dificuldade para fazer um cachorro que quer me morder. Então são coisas bem desafiadoras aí. E a vida de um tosador basicamente consiste nisso. A gente pega o cachorro, deixa ele bonito, né? É cheiroso, bonito, entrega para o dono. E o problema da minha profissão necessariamente não é o cachorro, é o dono. Dono de cachorro é um pouquinho doido fora da casinha, começar pelos nomes, né? As pessoas dão os nomes meio doidos para o cachorro. Nome de gente, né? Por exemplo, teve uma vez uma cliente que... Gente, é meio doido isso, tá? Mas vamos lá. Ela colocou o nome da cachorra dela de Xana. Xana, aí ela ligou assim no pet, Oi, moço, tudo bem? Eu queria mandar a minha Xana para tomar banho, ela está fedidinha. E quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, que absurdo. Ele gosta. E não, para aí, o pessoal coloca outros nomes mais absurdos, tipo Enzo. É o nome do meu filho, humano. Você vê que o cachorro tem o nome de gente, né? Eles ficam humanizando o cachorro. Mas isso é um processo, porque o que acontece? As pessoas, de certa forma, elas deixaram de ter filho, né? Filho-gente. As pessoas não... Vocês sabem o que quer dizer esse movimento, né? Antigamente, as pessoas tinham o quê? Dez filhos? Cinco? A minha mãe mesmo tinha seis. Hoje em dia, o pessoal não tem mais filho, como tinha antigamente. Tem cinco cachorros? Humano? Essa aí está fora de contexto. Porque, hoje em dia, o pessoal tem muito medo de ter filho. Então, um cachorro, ele é como se fosse um test drive, né? Para a pessoa, de fato, ter um filho, né? Então, o mercado pet, ele é bem expansivo, ele é bem grande. Mas o meu nicho, ele está segmentado na parte de higiene e embelezamento. Então, é basicamente isso que eu faço, né? Deixo o cachorro bonito e faço bastante coisinha neles. Aqui era para ter um vídeo, mas eu não sei se vai abrir esse vídeo. Mas vamos aqui para o próximo. Bom, o mercado pet, ele cresceu muito nesses últimos tempos. E as pessoas realmente transformaram tudo o que elas poderiam de afeto, que elas não dariam para um filho, elas dão para um cachorro. E isso, para mim, é muito interessante, porque é esse afeto que faz as contas serem pagas no final do mês. Porque é isso que fomenta toda uma indústria grande de pessoas que são amantes de cães. Então, os cães, eles deixaram de ser tratados realmente como cachorro. Antigamente, o cachorro comia resto, resto de comida. Agora, tem ração premium para cachorro. Vocês acreditam que tem um tipo de terapia para cachorro? Que a galera fala com a alma do cachorro que morreu. E as pessoas pagam para fazer isso. Tem tratamento de acupuntura para pet. Deixa eu ver o que mais tem. Tem até cirurgia plástica para cachorro. que eles fazem no rosto, na pata. E, ao longo desses anos e milênios, o cão foi domesticado. Ele foi uma das primeiras espécies animais domesticadas. E que a gente domesticou, mas a gente não come. Tem um lugar que come, querendo ou não. Mas é um dos poucos animais que a gente não usa ele realmente para fazer alguma finalidade. Por exemplo, cavalo. Esses animais de trabalho, eles são utilizados, inclusive, até hoje. O cachorro, no começo, na existência dele, ele foi utilizado para ter algumas funções. O cachorro tinha que guardar rebanho. Tipo assim, o cachorro não era que nem esses cachorros vadios que tem hoje em dia, que ficam dormindo em cima da sua cama, do seu sofá. Mudou um pouco o contexto. Então, naquela época, o cachorro tinha uma finalidade realmente de fazer alguma coisa. Hoje em dia, o cachorro não tem muito o que fazer, mas ele preenche um vazio emocional de algumas pessoas que não têm filho, de pessoas que os filhos já cresceram e saíram de casa. Então, o cachorro acaba ficando e o dono acaba cuidando muito dele. Então, a partir do momento que ele focaliza no animal, ele começa a atender várias necessidades do pet e a indústria, de certa forma, veio e começou a se aproveitar disso. Começaram a fazer várias coisas. E, dentro de todo esse desenvolvimento de cães, também teve o surgimento de inúmeras raças. Hoje, no mundo, assim como um todo, a gente já tem mais de 300 raças de cachorro catalogada. E uma delas, que eu acho muito sinistra, é o Pug. O Pug é um cachorro, tipo assim, ele é feio. Mas, tipo assim, ele é muito, muito, muito feio. Ele ultrapassou a barreira da feiura e ficou fofinho. Entendeu? É um cão totalmente diferenciado. Se você pegasse um lobo do antepassado e trouxesse ele para os tempos atuais e mostrasse um Pug para ele, ele ia falar Meu Deus, o que aconteceu comigo? O que fizeram comigo? Esse é o processo de domesticação do cão, criação de raças. Então, tem várias outras raças, mas, para mim, o Pug... Quem aqui tem Pug? Eu conheço alguém que tem Pug. Levanta a mão. É feio, não é? Ele não tem pescoço, cara. Parece Alcione. E todo esse processo de gerar necessidades para o pet é o que me fez acreditar que o mercado, de certa forma, fosse um mercado muito promissor. Há 16 anos atrás, quando eu comecei, de fato, a entrar nisso, eu não via muita possibilidade de crescimento. Eu vou crescer dando banho em cachorro? A minha mãe chegava em mim e falava bem assim para mim. Filho, procura um emprego decente. Esse negócio de ficar dando banho em cachorro não vai te levar a lugar nenhum. Por que você não faz faculdade veterinária? Eu falei, mãe, eu vejo o sangue, eu passo mal. Eu não nasci para isso. O meu negócio sempre foi essas baitolagens, sabe? Deixar o cachorro bonito, fofinho. Para vocês terem uma ideia, minha mãe era cabeleireira. E eu ajudava lá no salão. Então, eu fazia escova em cabelo, cortava cabelo. Só que salão de beleza não era muito minha praia. Aquele monte de mulher junto, num lugar só, fofocando, falando mal da vida. Não, não quero isso para mim. E aí eu fui procurando outras coisas, outras funções. E aí, quando eu me deparei com o mercado pet, e comecei a entender como que ele era, aí sim eu decidi, pô, cara, existe uma possibilidade aqui de crescimento. Então, na minha adolescência, eu era um pouco perdido na vida. Era meio revoltado com as coisas. Depois eu conto mais essa parte aí. Mas aí, quando eu comecei, de fato, a ingressar no mercado pet, eu comecei a olhar para ele de uma forma um pouco mais ampla. Eu falei, pô, cara, dá para ser mais do que isso. A gente pode ir além. E aí eu comecei a ir atrás de dados, informações. E nesses últimos anos, desde 2018 até 2023, o mercado pet teve um crescimento absurdo. Atualmente, é um faturamento de mais de 60 bilhões por ano. É algo muito grande. Segmentado por varejo, marcas próprias, empresas de tecnologia, desenvolvimento de produtos físicos, online. Enfim, é um mercado muito amplo. E ele é um mercado muito carente em relação aos outros mercados mundiais. A gente é o terceiro maior mercado pet do mundo. Então, a gente só fica atrás lá para os americanos. Também tem os chineses. Você vê, vocês falam que chineses comem cachorro? Não, eles tratam o cachorro literalmente como filho também. E esse processo de descoberta me fez abrir os olhos para o mercado. Então, de certa forma, eu queria trabalhar em grandes empresas. Então, lá quando eu comecei, eu falei, pô, eu preciso de um emprego interessante para eu poder me despontar. O que eu vou fazer? A minha cabeça, vou mandar currículo para as maiores empresas pets do Brasil. Naquela época, essas duas empresas estavam crescendo. Hoje em dia, elas são uma das maiores empresas pets do Brasil. Recentemente, a pets fez seu primeiro IPO, abriu capital em bolsa, fundiu com uma outra empresa americana, ou seja, ela vem dominando o mercado pet brasileiro. Boa parte do faturamento do mercado pet como um todo corresponde a essa empresa. A outra empresa é a Cobase, que vem logo atrás. E eu queria trabalhar muito para essas duas empresas para que eu pudesse realmente me desenvolver. Eu queria uma oportunidade. Porque, assim, eu sou de fossa. E, naquela época, a fossa era um buraco. Eu nem falava que era fossa. Eu falava que era a fossa do Iguaçu. E aí, eu queria uma possibilidade. Eu queria ter uma experiência um pouco mais ampla. E aí, eu mandei currículo para essas empresas e ninguém me aceitou. Aí, eu falei, Vão, vou fazer minhas coisas aqui mesmo. E aí, eu comecei a trabalhar de uma forma mais focada. Porque eu percebi que o mercado pet, de certa forma, ele era uma mina de ouro. Só que eu não sabia muito bem o que eu ia fazer nisso. O que um cara que vai dar banho em cachorro vai fazer para ganhar dinheiro nesse mercado? E eu falei, Pô, estou começando. O que eu posso fazer? O que está ao meu alcance? Aí, eu peguei meu telefone. Eu olhei para o meu telefone. Coitadinho, era um Motorola. Véio, sabe aquele telefone ruim? Ruim mesmo. Falei, bom, é o que eu tenho. Eu vou começar a utilizar ele. Falando no Motorola, ele deu sinal de vida aqui. Quem que é, moça? Conta para nós. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e falei, Vou começar a produzir muito conteúdo porque o mercado pet é um mercado muito amplo. Eu posso explorar ele. Eu posso ganhar dinheiro com ele. Eu vou me tornar uma pessoa um pouco mais conhecida na minha cidade, na minha região. Peguei esse telefone e eu comecei a estudar produção de conteúdo. Marketing de influência. Eu comecei a querer ser blogueira. Porque é melhor do que fazer qualquer outra coisa você conseguir ganhar dinheiro de uma certa forma sua, sem depender de alguém. E aí, eu via todo aquele monte de gente produzindo conteúdo. Eu falei, Bom, é melhor ser blogueira do que ser um bloqueado. Porque eu era muito tímido. Pensa para a pessoa com vergonha. Eu tinha muito julgamento comigo mesmo, comigo, com o meu corpo, com a minha cara. O fato de ser careca era uma coisa que me trazia muita vergonha. Tem careca aqui? Tem, olha, que está de boné. O que acontece? Eu penteava o cabelinho aqui em cima, trazia para o meio, tentava esconder. Mas eu consegui ultrapassar, de certa forma, essa barreira aí, entendeu? E aí, eu comecei realmente a me posicionar. Eu falei, vou começar a produzir conteúdo, vou começar a estudar. E, durante todos esses anos, eu entendi que rede social é um lugar para você ser quem, de fato, você é. Rede social, ela te liberta, ela faz você descobrir um novo mundo. Você deixa de ser uma pessoa limitada, porque o seu alcance, ele passa a ser infinito. Pode ser para o mundo inteiro. Você pode falar com pessoas de tudo quanto é canto. E eu falei, pô, se isso está no meu alcance, eu não preciso sair da minha cidade, eu não preciso ir em um lugar muito top para tentar ganhar dinheiro. Eu vou tentar ganhar dinheiro aqui, com as minhas limitações, com os meus problemas, mas eu vou ficar aqui. E, desde então, eu foquei nisso, desenvolvi várias formas de tentar ganhar dinheiro. Eu tentei muita coisa que deu errado. Nossa, se você souber, é o tanto de merda que eu já fiz. E tudo isso foi um aprendizado, porque, cada vez que eu errava, eu percebia que eu poderia melhorar lá depois. E aí, eu acertava, aí errava, aí pegava aquele erro e transformava em aprendizado. E aí, eu fui potencializando, potencializando, entendendo, estudando, trabalhava durante o dia, gravava, sendo ainda funcionário, chegava em casa, ficava até duas, três horas da manhã, ali na frente do computador, sem saber o que fazer, mas tentando. E aí, eu fui angariando conhecimento, eu fui testando várias coisas e consegui ter um resultado que, hoje, eu olho e falo, porra, meu, é gente para um caralho, é muita gente. E boa parte deles podem ser clientes, seja trazendo o cãozinho até o pet shop, seja comprando algum outro produto, porque eu descobri uma potência muito grande em relação à produção de conteúdo, que é a questão de infoproduto, desenvolvimento de marca própria, franquia. E, hoje, eu venho explorando todos esses canais de vendas, porque eu acabei criando um grupo de pessoas que trabalham comigo que me ajudam a levar isso para frente. Hoje, eu não faço mais nada sozinho, mas, no começo, era tudo no meu rabo, era só eu e Deus mesmo. Mas eu consegui ultrapassar essa barreira e isso me trouxe muito orgulho. Hoje, a gente está ali com 3 milhões e 500 mil seres humanos aqui, a gente tem vídeos com mais de 45 milhões de visualizações. Sabe por quê? Porque é cachorro. As pessoas gostam de cachorro, eu não sabia que as pessoas gostavam tanto de cachorro. E isso me trouxe contexto. Eu comecei a estudar o comportamento do meu cliente. Eu comecei a entender o que o meu cliente gosta. O meu cliente não quer ver eu falando sério sobre a raça do cachorro. Ele quer entender sobre coisas que são relacionadas ao pet dele, só que de uma forma dinâmica, descontraída. Então, eu trouxe muito essa questão do humor para o meu trabalho, porque eu percebi que era isso que as pessoas se conectavam. e o meu pitch de venda, ele acontecia no final disso. Então, eu comecei a entender o comportamento da minha audiência e foquei nela. E fui indo, 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 até que a gente chegou em um patamar. Só que no começo, quando eu comecei, quando eu era um funcionário, uma pessoa iniciante, eu tinha um problema. Aqui sou eu, trabalhando para os outros, comendo o pão que o diabo amassou. Nessa época, eu era uma pessoa muito tímida, muito vergonhosa. Pelo menos eu tinha um restinho de cabelo ainda na minha cabeça, que era uma coisinha assim, já começou as entradas ali. Esse cachorro aqui, cachorro feio para caramba, não tem pelo, aqueles cachorros pelados. E ali eu estava trabalhando, pensando na minha vida, e nessa época eu era perdido. Eu era perdido total, eu era muito louco. Eu fumava muita maconha, esse era o problema. Eu era muito drogado. Mas teve uma pessoa que me salvou disso. Nessa época, eu tinha muito problema em casa, com a minha mãe, com o meu pai, eu não me aceitava, eu tinha muito julgamento comigo mesmo. Minha família era, tipo assim, toda desestruturada, sabe? Minha mãe, para você ter uma ideia, quando meu pai me fez, ele foi comprar cigarro. Aí, tipo, nunca mais voltou, né? Aí minha mãe conheceu outro cara, falou, ele não tem pai, se registra. Aí o outro cara me registrou. Aí eu nem convivi muito com ele, ele se separou. Aí minha mãe casou de novo com outro cara, e esse cara meio que me criou como filho, que eu chamo, inclusive, de pai. Ele faleceu recentemente, mas era o homem que me ensinou, tipo, algumas coisas ali, para que eu fosse uma pessoa um pouco mais responsável. Só que ele também tinha problema. Ele bebia, ele era alcoólatra. E agora, imagina eu, desde criança, passando por isso, abusos, pessoas falando coisas para mim, eu vivia para lá e para cá. Então, eu cresci bem desorientadão mesmo, sabe? Rebelde. E aí, quando eu conheci as pessoas do meu ciclo social limitante que eu tinha na época, eu comecei a fazer as mesmas coisas que elas faziam. Então, elas usavam droga, elas faziam coisas erradas, elas não queriam trabalhar. E eu percebi que eu estava me afundando nisso. Eu não sei se vocês já perceberam, mas vocês devem ter algumas pessoas que convivem com vocês que são pessoas tóxicas, pessoas que te puxam, pessoas que duvidam de você, que desacreditam, que não te incentivam, que ficam o tempo inteiro falando que algo vai dar errado, que é culpa da, sei lá, do presidente, enfim. Sabe aquela coisa de terceirização, de culpa, era esse tipo de gente que eu convivia. Pobreza, sabe? Muita coisa errada mesmo, né? Eu sofri muito abuso mesmo, sabe? Na infância. Sabe? Pessoas... Foi foda, cara. Foi foda. E aí, quando eu comecei a usar droga, a maconha, a bebida alcoólica, o cigarro, isso, para mim, era um certo refúgio. E eu já estava meio que desacreditado, sabe? Eu nunca pensei que um dia eu fosse me tornar empreendedor. Nem se passava pela minha cabeça. A única coisa que, de fato, eu queria era poder ter uma vida um pouco melhor. Só que eu não sabia como. Até que o dia... Eu engravidei essa moça aqui. E aí eu descobri que eu ia ter filho. Cara, quando eu descobri que eu ia ter filho, tipo, a minha cabeça fez assim. Meu Deus. Estou ferrado, estou fodido. Meu Deus. E agora, e agora, e agora, e agora? Eu, trabalhando de funcionário, ganhando 1.200 reais por mês, uma vidinha de merda, literalmente. Ainda morava com os meus pais. E eu falei, meu Deus. Vou ter que dar um jeito. E aí, quando a Miriam falou que estava grávida... Não, detalhe. Ela engravidou na cadeira de roda. Oh! A outra lá. Então, o que aconteceu? A gente sofreu um acidente de carro com um amigo nosso. Aí ela fraturou o fêmur. Entendeu? E ela ficou, tipo, oito meses. Tipo, na cama, sem poder mexer muito a perna, mas dava para fazer as coisas. Entendeu? Enfim. Aconteceu. Ela estava tomando muito remédio. Daí, eu disse o médico que a pílula não funcionou. Enfim, ela acabou engravidando. Graças a Deus, tipo, quando a barriga dela começou a crescer, ela já estava andando tranquilamente. Hoje está tudo certo. Só que a ideia de ter um filho fez eu, tipo, acorda para a vida, seu vadio. Entendeu? E isso me trouxe muita força, muita potência, muita vontade. Porque, sabe por quê? Porque eu entendia que eu estava na merda. E aí, toda a lembrança paterna que eu tinha do pai ausente, de uma mãe ausente, eu falei, não, cara. Não, meu filho não, cara. Meu filho não vai poder passar por isso. É muita merda. É muito erro passado de geração a geração, sabe? Eu preciso quebrar esse ciclo. Eu preciso sair disso. Eu preciso me livrar dessa maldição que me acompanha. E aí, eu decidi trabalhar. Eu comecei a olhar para o trabalho de uma forma... É como uma fuga. Eu comecei a me refugiar no trabalho. Eu comecei a olhar para o trabalho como o meu único meio de conseguir crescer e melhorar de vida. E aí, quando o meu filho nasceu, eu lembro que eu estava com a minha esposa. A gente foi morar junto, numa casinha bem velha, assim, de madeira. A gente chegou lá e não tinha nada. Não tinha nenhum móvel. Mas eu falei para ela, a gente não vai ficar na casa de pai e de mãe. A gente vai morar junto, eu e você. Tipo, se for para criar essa criança, vai ter que ser assim. Falei, eu não vou ficar na casa da minha mãe. Eu não vou ficar na... Você também não vai ficar na casa da sua mãe. A gente vai morar junto. Mesmo sem ter dinheiro. E aí, eu fui trabalhar como tosador, sendo funcionário, há oito, nove anos atrás. E ela foi trabalhar de caixa de supermercado. E assim, a gente foi levando a vida. A gente foi trabalhando. Eu ainda era uma pessoa, assim, bem de merda. Eu era bem irresponsável, eu era imprudente, eu ainda fumava cigarro, eu bebia de vez em quando. Mas, tipo, conforme a criança foi crescendo, eu fui vendo essa criança se desenvolver, eu fui vendo ela crescendo. Eu falei, meu Deus, cara, isso está errado. E eu comecei a me afastar das pessoas, comecei a me afastar dos meus brothers. Entendeu? Dos brothers. Falei, sai fora, eu não quero mais conviver com esse tipo de pessoa, vou mudar meu ciclo. E aí eu, de fato, comecei a estudar, eu comecei a pensar, eu e a Miriam, nós dois lá, morando sozinhos naquela casa véia, mas, pelo menos, eu percebi que lá seria um ambiente mais saudável para o meu filho. E o fato de ter um filho fez com que eu tomasse, realmente, várias decisões corretas. Como não depender de ninguém para ter dinheiro. Ganhar dinheiro por conta própria. Eu desisti da CLT, eu comecei a querer ser individual, eu comecei a querer trabalhar por conta própria. E aqui, nessa fase da minha vida, eu estava trabalhando como funcionário. E aqui foi onde eu decidi que eu não queria mais. Nessa época, eu já comecei a produzir mais conteúdo, eu comecei a pensar um pouco mais, eu queria ganhar mais dinheiro. Eu era banguelo, pessoal. Não sei se vocês conseguem ver aqui, está vendo aqui? Eu não tinha dente de um lado nem do outro, porque eu quebrei no acidente de carro. Aí era ou comprar leite para a criança ou arrumar o dente. Aí o que você faz? Comprar leite da criança, não é? Não tinha carro, ia trabalhar dentro de um busão lotado. Tinha uma época que eu ia trabalhar de bike, e no meio do caminho o bagulho lá da bike estourou, e começou a chover bem no meio. Tive que ir até o pet shop carregando a bike nas costas, porque era o único meio de locomoção. Cheguei atrasado e ainda levei sermão do patrão. E aí aquilo, sabe, doía no coração. A pessoa chegava em mim e falava, você é pago para dar banho no cachorro, não para ficar conversando com o cliente. Então, era tanto desaforo, cara, que isso fez eu sentir uma raiva, assim, de trabalhar para os outros. E aí eu comecei a pensar, pô, eu não preciso dessa merda, não preciso disso. E comecei a correr atrás do meu. Comecei a juntar dinheiro, comecei a pensar em um futuro melhor, comecei a canalizar o meu pensamento. Nessa época, meu filho ficava para lá e para cá, porque a minha esposa tinha que trabalhar, e eu cheguei nela e falei, você vai sair do seu emprego, você vai ficar em casa, você vai cuidar do nosso filho, eu vou dar um jeito de ganhar mais dinheiro. não quero ver meu filho para lá e para cá. Não quero, eu quero que ele seja criado assim. E ela concordou, eu troquei de emprego, comecei a ganhar mais, supri essa necessidade, e fui atrás de mais, de mais, de mais, cada vez atrás de mais. E, paralelo a isso, a internet, ela era um viabilizador de novas oportunidades. Como eu desenvolvi um conhecimento técnico, profissional, que é cuidar de um animal, eu comecei a estudar muito isso, e eu passei a ensinar isso para as pessoas. Eu falei, eu posso vender isso em forma de conhecimento, comecei a dar treinamento, comecei a dar cursos, trabalhava em casa, trabalhava no PET, atendia em domicílio, eu fiz de tudo que vocês possam imaginar para conseguir dinheiro, para comprar comida, pagar aluguel, água e luz, e tentar arrumar meu dente, que era o mais difícil. E daí, de certa forma, isso foi realmente me trazendo muita potência. E aí, todo esse conhecimento, todo esse carinho pela minha profissão, esse carinho pela minha família, essa vontade de querer dar um futuro melhor para o meu filho, fez com que eu empreendesse, de fato. E aí a gente decidiu abrir o nosso negócio, eu, a Rafaela, o Thomas, meus sócios, porque a história é muito longa, eu estou encurtando bastante coisa aqui, porque para esse projeto sair do papel, você não tem noção do quanto que a gente teve que sofrer, mas não depender dos outros para ter o seu próprio dinheiro, a melhor coisa da vida, da vida, da vida, da vida, cara. E eu descobri que com o meu trabalho, com o meu telefone, eu poderia fazer grandes coisas. E aí, de fato, a gente abriu o nosso salão de boitosa, que hoje é referência no Brasil, a gente está desenvolvendo modelos que vão ser franqueados em breve. Eu sou professor, já certifiquei mais de 5 mil alunos, acumulo uma quantidade bem grande de seguidores na rede social. E tudo isso, para mim, só aconteceu porque eu tive um porquê, não um porquê. Não era pelo dinheiro, não era por status, porque eu não estou nem ligando para o número de seguidores. Eu acho que isso é só um reflexo da minha vontade de realmente querer melhorar de vida. Mas é porque eu tinha um filho, uma criança pequenininha, desse tamanho em casa, precisando de mim, entendeu? E eu não queria ser igual ao meu pai. Eu queria ser um bom marido, sabe? Eu queria tratar bem a minha esposa. Eu queria que ela tivesse orgulho de mim, das minhas coisas. Que ela olhasse assim e falasse, nossa, que orgulho que eu tenho de você. Porque a minha família, a minha família, não é irmão, mãe, pai, não. Minha família é meu filho e minha esposa. Essa é minha família, entendeu? E é por ela que eu trabalhei tanto para conseguir as coisas. Então, se hoje as coisas começaram a melhorar, é porque eu me cerquei de boas pessoas. Eu me afastei de pessoas que não valem a pena. Se você tiver aí do seu lado uma pessoa que só te puxa para baixo, cara, manda ela se catar, sabe? Sai fora, afasta de você essas pessoas. As pessoas te puxam, entendeu? Seja para cima ou para baixo. E eu decidi, de fato, me afastar dessas pessoas. Então, eu conheci pessoas melhores, comecei a treinar pessoas melhores. Esse aqui é meu timinho. Aqui está todo mundo que trabalha comigo na empresa física. Eu tenho mais dez colaboradores na empresa digital. A gente tem duas empresas. Uma é a Garbo Pet, outra é a Garbo Mídias, que é uma empresa digital, onde a gente lança infoprodutos, produz conteúdo. São mais dez colaboradores lá. É bastante pessoas envolvidas, tem outros parceiros no meio. Mas a gente trabalha bastante. E eu acredito muito no futuro do nosso negócio. Eu acredito muito na minha capacidade. Eu tenho muita confiança no que eu faço. E essa confiança, ela aconteceu porque eu rompi essas barreiras de limitação, sabe? A coisa de duvidar de você mesmo, o tempo todo, é horrível, sabe? A coisa de você olhar para você e não se sentir capaz, tipo, ficar pensando, porque as pessoas vão falar de você o tempo todo. Isso é horrível. E isso me afundava. E a partir do momento que eu comecei a expor as minhas crenças, expor o que eu acreditava, trabalhar por um futuro melhor, eu comecei a me conectar com pessoas. Vocês se conectam muito com pessoas das áreas de vocês. Assim como eu, eu me conecto muito com as pessoas do meu setor. Meu setor é muito carente de conhecimento, ele é muito carente de profissionalização. Ele é muito carente de tecnologia. E quando eu pensei em tudo isso, eu comecei a pensar, pô, aqui existe o meio de criar uma solução. Então, hoje, eu crio soluções para o meu nicho de mercado. Eu desenvolvo sistemas, eu gravo aulas, eu faço lançamentos, eu desenvolvo produtos. E, logo, logo, a gente vai desenvolver a nossa própria marca de cosmético para PET. Então, a gente vem trabalhando bastante, o time vem crescendo cada vez mais. E isso só acontece porque a gente eliminou os maus elementos e focou nos elementos bons do time que funcionam. Aí tem uma pegada um pouco mais empreendedora, porque, como eu sou fundador deste negócio, eu tenho a obrigação de fazer esse negócio crescer. E, para fazer esse negócio crescer, eu preciso encontrar as pessoas certas. E é muito difícil encontrar gente boa para trabalhar contigo. É um desafio absurdo, diário, diário, diário. Eu quero gente, sabe, que puxe, entendeu? Não pessoa que eu tenho que ficar empurrando para fazer as coisas. Então, é totalmente diferente a minha visão como homem hoje do que há 10 anos atrás, quando eu ficava fumando maconha. Então, foi um processo que só aconteceu porque eu descobri que eu seria pai. Então, naquela época, eu falei que merda que eu fiz. Hoje eu olho e falo nossa, a melhor coisa que eu fiz na vida foi ter tido um filho. Acho que se eu não tivesse tido um filho, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Ele fez eu realmente, sabe, acordar para a vida, tipo, tomar a decisão de fazer algo por mim, sabe? Por mim. Então, eu comecei a cuidar de mim, comecei a cuidar da minha saúde. Hoje eu sou uma pessoa fitness. Eu como ovo de manhã, eu malho, sabe? Eu não fico perto de gente que fuma, parei de beber álcool, entendeu? Só não sou vegano, porque eu adoro uma carne, entendeu? Mas todo esse processo de cuidar do meu corpo, da minha mente, sabe? Rituais para acordar de manhã cedo, ler, estudar, não me limitar em uma única área do meu mercado, mas expandir cada vez mais, mas não sendo extremamente pluralista, mas trazendo as coisas para uma forma mais essencial. Comecei a falar não para muitas coisas, não para muitas oportunidades, porque a gente se perde a partir do momento que você, por exemplo, ganha seguidores. Cara, isso para subir para a cabeça, para você se achar o fodão, é rápido. E, tipo, para mim, isso só foi um detalhe. Então, hoje eu percebo que eu preciso fazer escolhas um pouco mais concretas na minha vida. Não deixar me perder, não deixar as coisas subirem para a cabeça, manter o foco, continuar fazendo o negócio crescer. E eu tenho certeza que muitos de vocês vão ouvir muito da nossa empresa, vão ouvir muito das coisas que a gente vai desenvolver, e vocês estão tendo uma palhinha do que a gente já fez, entendeu? Que foi realmente romper a nossa própria barreira individual como ser humano. Então, hoje, eu estou nesse processo de formar novos profissionais para trabalharem no mercado pet. eu tenho uma plataforma de educação que se chama Grumer de Valor, que é o nosso infoproduto digital, onde a gente já formou mais de 5 mil pessoas. E isso me traz muito orgulho, muito orgulho, mas vocês não têm ideia de como foi difícil também tirar isso do papel, o desafio que a gente teve de fazer isso acontecer. Mas isso formou pessoas e fez a nossa marca ser muito mais reconhecida dentro do nosso nicho. E tudo isso só aconteceu por causa da minha família. Eu acho que se eu não tivesse tido família, família, sabe? De verdade. Eu acho que eu não teria feito nada, nada, nada. A gente até deu uma engordadinha. Você pode ver que a gente está até tudo gordinho. Naquela época, a gente era bem magrinho, mas é porque aí era outra história, né? Então, hoje, eu consigo dar uma vida melhor para o meu filho. Já quero ter mais um filho, porque eu estou meio preguiçoso. Daí, eu acho que se eu tiver mais um filho, eu vou ficar mais para frente. Mas tudo isso aconteceu na minha vida porque eu tive um porquê mesmo, sabe? Por quem? Não um porquê superficial que é sucesso ou dinheiro. É pela minha família mesmo. E é ela que fez eu estar aqui hoje falando com vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Uou! Júnior Borja! Satisfação, Júnior. Você aqui com a gente. Mercado Pet, ensinando, trazendo conhecimento e experiência para o mercado imobiliário. E para quem é inteligente, pega tudo isso que ele falou, processa e consegue aplicar de uma forma ou outra dentro dos nossos negócios. Vamos tirar uma foto. O Luan está vindo ali. Cadê o nosso presente? Renatinha, sobe aqui. E aí